Se você chegou nesse vídeo, é porque você ia estar atrás aí de algum modo de descobrir a quantos FPS seu jogo favorito tá rodando, né galera? Pois bem, nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês de uma forma bem simples, prática e muito fácil de como colocar as informações do seu jogo na tela. Assim você vai saber a quantos FPS tá rodando, temperatura do processador, placa de vídeo... Esse programa aqui ele é bem completo mesmo e eu vou ensinar vocês agora de uma forma bem simples e fácil de como configurar ele tranquilamente, beleza? Mas acompanhe passo a passo pra você não fazer nada de errado. Lembrando que todo o conteúdo, todos os programas que a gente utilizar aqui eu vou deixar na descrição pra vocês tá galera? Mas antes da gente continuar eu já peço, já deixa aquele like, já se inscreva no canal e ative o sininho também pra receber aí as nossas notificações, beleza? E pra quem não me conhece, meu nome é Jean e você está no canal Gplay Games. Bom galera, antes da gente continuar então, todos os programas que a gente vai utilizar aqui eu vou deixar na descrição pra vocês. Porém eu vou ensinar aqui também como baixar, eu vou mostrar passo a passo pra vocês, beleza? Então vem comigo que aqui você vai aprender a colocar todas as informações possíveis no seu jogo favorito, principalmente aí pra aqueles que gostam de ver o FPS né? Vê aí qual é a velocidade que o seu jogo tá rodando tá galera? Bora lá então, vamos começar porque aqui vocês sabem que a gente não gosta de enrolação e vamos direto ao ponto galera. Primeira coisa, vocês vão entrar no navegador de vocês, eu utilizo aqui no caso o Google Chrome tá? O primeiro programa que vocês vão baixar galera, é esse daqui, ele chama Afterburner tá? Afterburner MSI tá galera, na verdade. É, vocês vão entrar nesse site aqui, vocês vão clicar aqui galera, caso aparecer pra vocês esse cookie aqui ó, vocês aceitam tá? Pra poder liberar a aba de download. Você clica nele, ele vai baixar no seu computador, belezinha, bonitinho, show de bola. Próximo programa que vocês vão utilizar é esse daqui, ele chama-se Riva Turner tá galera? É esse Guru 3D RTSS Riva Turner. Vocês entram nesse site e também eu vou deixar na descrição pra vocês. Vocês vão rolar lá embaixo, vai lá embaixo mesmo galera, bem lá no final. Aí vocês podem clicar nessa opção aqui ó, download versão 7.3.3 final tá? Em seguida ele já vai começar a baixar também. Eu já tenho o programa baixado tá galera, eu já deixei aqui. No de vocês provavelmente ele vai tá lá na pasta download, mas eu criei o setup aqui, eu coloquei o setup numa pasta separada. Pra ficar mais fácil aí o entendimento de vocês. E mais organizado também pra mim, pra poder apresentar pra vocês dessa forma tá? Então deixa eu clicar aqui na pasta. Ele vai baixar dessa forma tá galera? Assim que baixar, você tem que ter o WinRAR instalado tá galera? Aqui eu não vou ensinar a instalar o WinRAR tá? Porque o foco já é outro, mas é bem fácil instalar o WinRAR, não tem segredo nenhum tá? Primeira coisa, vocês vão clicar no primeiro programa que vocês baixaram. Vão selecionar ele, clicar com o botão direito do mouse. E vão clicar na opção extrair aqui galera ó, isso daqui tá? Ele vai abrir esse instalador aqui. Você pode clicar nele duas vezes. Clique em ok. Pode sim clicar em próximo. Aceita aí os termos de licença. Clique em próximo, clique em próximo, clique em próximo e manda instalar tá? Só isso, é bem rápido, não é demorado. É uma coisa bem prática e rápida também. Eu não vou instalar porque ele já tá instalado, já tá tudo no jeito aqui tá? Então no meu caso, eu vou fechar. Próximo programa que a gente vai extrair é esse daqui, o RivaTunner tá galera? Então mesma coisa, botão direito em cima dele, extrair aqui, aguarda ele extrair. Ó, ele apareceu aqui o programinha ó, o setup do RivaTunner. Mesma coisa, clica nele duas vezes, dá um ok. Aqui eu já tenho instalado, por isso que ele tá aparecendo essa informação. Você clica assim e vai seguindo passo a passo até instalar o programa, beleza? Beleza, beleza. Então agora chegou a hora da gente abrir o programa e fazer as configurações. Lembrando que aqui galera, eu vou ensinar a vocês pra ficar dessa maneira aqui ó. Vai ficar assim com essas informações na tela. Eu deixei dessa forma porque fica mais clean e eu coloquei mais informações mais essenciais tá? Bom, então em seguida, vamos lá abrir o programinha que a gente baixou. Deixa eu procurar ele aqui galera. Ó, deixa eu colocar o setup dele aqui ó, pra ficar mais fácil pra vocês ó. Porque depois que você instala, ele vai ficar no seu desktop tá? Ou no diretório que você preferir. Vamos então primeiro abrir o MSI Afterburner. Vamos clicar duas vezes em cima dele. Tá? Primeira coisa que você vai fazer galera, essa daqui é a interface tá? Do Afterburner. Vocês vão clicar nessa engrenagenzinha aqui. Olhando assim parece realmente um bicho de sete cabeças, mas não é tá galera? Pode ficar tranquilo. Clica aqui nessa engrenagenzinha, tá? Em seguida, vocês vão aqui ó, seleção da GPU principal. Vocês clicam aqui ó. No meu caso, o meu notebook, ele tem uma placa de vídeo GTX 1050. E tem a placa de vídeo integrada também, a UHD Graphics 630 tá? A mais forte, a melhor com certeza, sem sombra de dúvidas no meu caso, é a GTX 1050. Então a gente sabe que ela é a GPU 1. Tá? Então beleza, já tem essa informação. Monitoramento. É aqui que você vai fazer a configuração do Afterburner pra aparecer essas informações na tela pra vocês, tá galera? Primeira coisa que eu quero que apareça no meu jogo galera, é o seguinte, quer ver ó. Eu quero que apareça temperatura da GPU, eu quero que apareça. Uso da GPU, eu quero que apareça. Os demais, vocês podem, na verdade vocês podem marcar e desmarcar aqui ó, tá vendo? Isso aqui eu vou desmarcar tudo. Pode fazer dessa forma que eu tô fazendo, que vocês vão ter as informações essenciais no jogo de vocês, tá? Então seleciona temperatura da GPU 1, uso da GPU 1, tá? Deixa selecionado. O resto vocês desmarcam tudo. Aí vocês vão descendo, vocês vão marcar esse daqui ó. Temperatura da CPU, deixa marcado também, que é interessante, T. Uso da CPU também é legal, T, deixa marcado. Uso da memória RAM também, que é um dos principais, né galera? Também pode deixar marcado. Taxa de quadros aqui, que é o essencial galera. É o famoso FPS, também deixa marcado. Os demais deixam desmarcados, tá galera? Claro, você pode trabalhar aí, marcando outras funções, pra ter mais funções ainda, pra ter mais informações na tela. Mas aqui eu apresento o essencial pra vocês, tá? Então é isso, se eu estiver indo muito rápido, vai passo a passo, que não vai ter erro nenhum, tá galera? Seguinte passo. Primeira coisa aqui ó, temperatura da GPU 1, tá? Você seleciona ela, depois que ticou, tá tudo ticado o que você quer, você seleciona o que você quer, deixa azulzinho aqui. Vocês vêm aqui ó, exibir informação na tela, tem que selecionar essa caixinha, senão não vai aparecer as informações na tela pra vocês, tá galera? Então vocês selecionam aqui, e eu particularmente, eu gosto de renomear cada item aqui, pra não ficar aparecendo lá, temperatura da GPU 1. Fica meio sem sentido assim, pra quem é mais leigo, né? Então GPU a gente sabe que é a placa de vídeo. Então eu selecionei ela, cliquei em exibir informações na tela, aí a gente vem aqui ó, renomear sensor, tá vendo? Vocês marquem essa caixinha aqui, tá? Aí aqui galera, vocês colocam, no meu caso eu gosto de colocar o modelo da minha placa de vídeo, que é GTX 1050, ó, 1050, 4GB. Aí ao invés de aparecer temperatura da GPU 1, ele vai aparecer GTX 1050, 4GB, aí vai mostrar a temperatura, entendeu? Fica bem melhor, tá galera? A mesma coisa vocês vão fazer nos outros itens que vocês marcaram. Uso da GPU 1, seleciona, deixa azul, clica em exibir informação na tela, renomear sensor. E aqui galera, é o seguinte, eu coloquei de novo GTX 1050 de 4GB, porque no primeiro também tá GTX 1050 de 4GB. No segundo, eu coloquei aqui porque é o uso da placa de vídeo, que é a GTX nossa. Se a gente coloca o mesmo modelo, quer dizer, a hora que a informação tiver na tela, primeiro ele vai aparecer escrito GTX 1050 de 4GB. Na frente vai mostrar temperatura da GPU 1 e logo na frente, na mesma linha, ele vai mostrar o uso da GPU, tá galera? Dessa forma aí que tá pra vocês. Bom, feito isso, vocês vão lá no próximo que vocês marcaram, vamos descer. Ó, temperatura da CPU também que é essencial, deixa azulzinho, exibir informação na tela, renomear sensor. Aqui no caso, CPU é o processador, tá galera? Então, no caso, eu renomeei meu sensor aqui como i58300, que é o modelo do meu processador. Beleza? Vamos descer lá embaixo. Não dá pra descer lá em cima, né galera? Mas vocês entendem, né mano? Uso da CPU, agora é o uso do processador. Ó, vocês podem ver, renomear sensor. Eu coloquei a mesma escrita, ó, i58300. Pra aparecer tudo na mesma linha, as informações. Então, aqui é a mesma coisa. Na temperatura do processador, ele vai aparecer lá, i58300, vai mostrar primeiro a temperatura do processador e logo na frente, na mesma linha, vai mostrar o uso da CPU. Tá entendendo? É simples galera, não é difícil não, tá? Pode ficar em partes. Vamos descer lá embaixo, vamos ver se tem mais alguma coisa. Memória RAM é a mesma coisa, ó. Seleciona ela, exibir informações na tela, renomear sensor. Aí eu coloco só RAM, que a gente já vai saber o que é memória RAM. Se você quiser colocar memória RAM, também pode. É da sua preferência, tá? Mas é legal renomear pra deixar mais organizadinho, pra você entender melhor também, tá galera? Taxa de quadros, nada melhor na minha opinião do que colocar FPS. Mas vocês podem colocar quadros por segundo, taxa de quadros. FPS é mais básico, mais clean, fica interessante também, beleza? Feito isso, vocês podem clicar em aplicar, em seguida dar um ok. Porém, não terminamos ainda. Agora, vocês lembram que a gente instalou um outro programinha? O RivaTunner? Bom, vamos então abrir ele, tá galera? Vamos abrir aqui o RivaTunner. Clicar aqui. Se você, caso você clicar nele, ele não abrir, galera, quer dizer que ele tá em segundo plano lá no Windows, tá? Então a gente vem aqui na setinha do Windows. Tá vendo, ó? Vem na setinha do Windows. Ó, ele tá aqui, tá vendo? RivaTunner. Eu vou clicar aqui, tá? Em seguida, aqui você vai mexer somente em uma coisinha só, galera. Que é o seguinte, vocês vão vir aqui, ó, em On Screen Display Zoom, tá? Quanto menor você deixar, menor a informação vai ficar na tela. Quanto maior você deixar, maior a informação vai ficar na tela. Agora eu vou mostrar pra vocês, na prática, o que que difere tudo isso, tá? Uma outra coisa que é interessante também, galera, quer ver, ó? É vocês colocarem um atalho. Pra quando você estiver no jogo, você aperta um botão, ele aparece as informações. Você aperta de novo, ele desaparece as informações. Eu acho bem legal isso também, eu vou mostrar pra vocês. Pra você fazer isso, vocês vão clicar na aba Informações na Tela, tá? Aí, aqui ó, atalhos. Habilitar e desabilitar informações na tela. Aqui no caso, por exemplo, eu vou selecionar aqui, eu vou colocar o número 8, tá? Então, a hora, eu tô com o meu jogo aberto, a hora que eu abrir ele, eu apertar o número 8, as informações vão aparecer. Se eu voltar a apertar, as informações vão desaparecer, beleza? Eu vou mostrar pra vocês de uma maneira bem prática agora. Nunca se esqueça de clicar em Aplicar, tá, galera? Bom, com os programas abertos, não fechem os programas, tá? Vocês vão fazer o seguinte, deixa eu, eu vou abrir aqui o jogo, eu vou abrir esse joguinho, mano, que é muito bom. Deixa eu abrir ele aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês agora de uma forma mais prática, tá? Eu vou abrir aqui o nosso jogo. Ó, como vocês podem ver, as informações já estão na tela. Vai ficar desse jeitinho, galera. Eu acho que fica bem clean, né? Fica bem bonito mesmo. Eu acho que esse designer aqui que fica, mano, fica um designer interessante, né, galera? Então, ó, a gente tá dentro do jogo, no caso, se eu apertar, no caso a gente configurou o número 8 como um atalho. Se eu apertar ele, as informações vão desaparecer. Apertei de novo, volta a aparecer as informações, tá, galera? Agora eu vou mostrar pra vocês, vocês podem ver o tamanho que tá aqui, toda essa informação, tá? Ó, tá desse tamanho. Vamos lá, vamos voltar, vamos abrir o Rivatanner, quer ver, ó? Vamos abrir o Rivatanner aqui. Ó o que acontece se a gente aumentar o zoom, galera, ó? Fica muito grande as informações na tela do jogo, tá vendo? Ó, fica muito grande. Se deixar muito pra cá também, vai ficar muito pequeno, ó. Mal dá pra ver, galera, ó. Então, eu, particularmente, eu gosto de deixar mais ou menos aqui, assim, nessa posição aqui, ó. Que fica uma... um tamanho legal. As informações têm um destaque bacana também. E é isso, galera. É... essa é a forma de mostrar as informações na tela pra vocês, tá? E que nem... resumindo então, galera. Que nem eu mostrei pra vocês. Aquela hora, é... temperatura de GPU e uso da GPU, eu coloquei o mesmo nome, porque aí vai ficar tudo na mesma linha, entendeu? Por exemplo, temperatura da GPU, lá no... no Afterburner, eu coloquei GTX 1050 4GB. Na... na temperatura. Aí lá no uso do processador, eu coloquei a mesma coisa. GTX 1050 4GB. Por que que eu fiz isso? Pra ele ficar na mesma linha, entendeu? Porque aí primeiro ele mostra a temperatura e na mesma linha ele já mostra o uso também. É... eu acho que deu pra entender, né, galera? Eu tentei ser o mais claro possível, o mais objetivo possível. Espero realmente que tenha ajudado vocês de alguma forma. É... caso vocês tiverem algum tipo de dúvida, deixem pra mim nos comentários que eu vou sim responder a cada um de vocês, tá, galera? Então, esse foi um vídeo rápido. Eu tentei realmente ser o mais prático possível, tá? Pra ajudar vocês. Espero muito ter ajudado, de verdade, galera. Então, é isso. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.